Salam Aleikum, que a paz de Deus seja com todos. Fizeram a seguinte pergunta, um muçulmano pode utilizar amuletos? Pode utilizar patoás? Pode usar figas e outras coisas mais, né? Que estão ligadas à superstição, a amuletos. Na realidade, tudo isso dentro da religião islâmica é proibido. Olho grego, palma de Fátima ou a mão de Fátima, sal grosso, por exemplo. Tomar banho de sal grosso para poder se proteger de mau olhado. Colocar sal grosso dentro do carro, atrás da porta, dentro da casa, para proteger. Ou colocar incenso para tirar o olho gordo, ou tirar a má energia, uma energia ruim. Tudo isso são superstições, são simpatias, são práticas não aceitas pela religião islâmica. E dentro da religião islâmica, são consideradas, essas práticas, são consideradas idolatria. Um tipo de idolatria. Por que? Você está colocando a sua fé da cura e de proteção em coisas que não podem te proteger. Então, é um tipo de adoração que você está colocando na mão de outro que não seja Deus. Então, você está colocando a sua fé em coisas que não são Deus. E a proteção deveria ser somente pedida a Deus e você está esperando de outro que não seja o nosso Criador. Então, a religião é muito coerente nisso. O que a religião quer? Que te libertar, libertar as pessoas dessas amarras, da superstição, dessa questão do amuleto. Ter uma nota de um dólar dentro da carteira traz riqueza. Ou o romã traz isso. No final do ano, a cor da roupa, ou da roupa íntima, vai trazer paz, ou trazer riqueza, ou trazer paixão. Nada disso. A religião islâmica quer nos libertar dessas amarras, da superstição. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz. Quem usar amuleto, então, cometeu idolatria. Então, está adorando outro que não seja Deus. E a religião, a base da religião islâmica é a unicidade. É Deus único. Deus único não somente é acreditar que Deus é único na criação, mas também na devoção, na nossa retribuição, no nosso agradecimento, na nossa adoração. Adorarmos somente a Deus. termos esperança somente a Deus, pedirmos proteção somente a Deus, nos ampararmos somente em Deus único. Não existe entre nós e o nosso Criador nenhum intermediário. As portas estão abertas. Então, não colocar intermediários entre nós e o nosso Criador. Então, os amuletos, a figa, trevo de quatro folhas, ferradura atrás da porta, sal grosso no carro, sal grosso na casa, banho de sal grosso, banho de ervas. Pode dar um odor, pode ser terapêutico, muito bom. Se for terapêutico, sal grosso, fazer bem para a saúde, muito bom. Agora, te proteger de mal olhado, te proteger de inveja, te proteger de feitiço, te proteger de um mal espiritual, isso somente Deus vai te proteger e nada mais do que Deus. Então, as suas orações, a sua fé, assim como nós também pegamos muitas vezes, estamos suscetíveis a sermos contaminados pelo vírus da gripe, por exemplo. Se a nossa imunidade física está baixa, nós estamos correndo o risco de sermos contaminados. A mesma coisa espiritualmente, quando a nossa espiritualidade, a nossa fé está debilitada, está com a imunidade baixa, essas coisas tendem a pegar o mal olhado, pensamentos negativos e outras coisas mais. A nossa imaginação também, a nossa emoção, quando nós estamos emocionalmente debilitados, também maus pensamentos acabam nos afetando. Então, como nos protegermos? Sempre nas palavras de Deus, sempre buscando a Deus, sempre nas orações, fortalecendo a nossa fé e a nossa convicção em Deus, em Deus único. Ele é a fonte de todo o bem. Então, deixar os patuás, os amuletos, as superstições, as simpatias de lado, é prática islâmica e é uma questão da unicidade, de manter firme ou manter vivo o principal pilar da religião islâmica, que é adorar a Deus único, somente Ele, mais ninguém. Que Deus guie a todos.